A informação que nós trazíamos da dificuldade do Palmeiras em acertar a permanência dele, hoje se concretizou na saída do Cuca, ele não é mais técnico do Palmeiras. Agora o Palmeiras vai seguir sua vida buscando um novo treinador. O Cuca alegou problemas pessoais. Ele prometeu à família que iria se retirar de seis meses a um ano do futebol para ficar bem perto da família. Essa tragédia, obviamente, também trouxe um peso para a decisão, mas ele já havia sinalizado que não permaneceria. Hoje, na hora do almoço, alguns diretores ligaram para ele para saber e aí, Cuca, mudou de opinião ou não? Ele disse, não, eu não mudei de opinião, continuo e aí eu vou seguir minha vida, estou fora. Existe um nome no Palmeiras? O plano A era o Roger Machado. Até era o mais cotado porque a diretoria elogiava muito o trabalho dele e dizia que iria intensificar as conversas. Embora ele já estivesse em Belo Horizonte, conversando ali com diretores do Atlético. Eles esperavam o quê? O Roger tinha dado a palavra de negociação com o Atlético e acabou cumprindo. Então, olha, se o Roger não se acertar por lá, a gente entra na negociação. Mas eles entraram na briga para contratar o Roger Machado. Efetivamente, não começou uma negociação. O Palmeiras começou a conversar com o Roger e disse, olha, estou aqui no Atlético, vou acabar acertando por aqui. Ou seja, o Palmeiras não sabia, então, que o Cuca sairia... Não, é, porque assim, ficou a indefinição. Porque senão já teria começado a conversar com o Roger antes do Atlético. Isso, e como ficou essa indefinição? E também o Palmeiras tem que acertar a situação do Alexandre Matos. Aí que está o nó. É, esse é o nó. O Palmeiras não acertou com o Alexandre Matos. Então, quem é que vai buscar o técnico? Tem que fazer isso com o Alexandre Matos. Ele não sabe se fica ano que vem. E ainda foi o Alexandre que entrou em contato com o Cuca e falou, olha, vamos já prospectar um novo nome, mas o que acontece, João, é que o Palmeiras precisa acertar a vida do Alexandre Matos, termina o contrato dele agora no final do ano. A tendência é de permanência, mas já tem que acertar, olha, você permanece, então vai dar tudo certo, agora vamos olhar um outro nome. Mas a diretoria já tem os seus nomes, já tem alguns planos. O Eduardo Batista era um nome elogiado também por parte da direção. Ele está empregado, precisa terminar o campeonato para conversar com ele. E a efetivação do Alberto Valentim surge como uma possibilidade e aí seria só se o Palmeiras não acertasse com outro nome.